Senhoras e senhores, estamos começando o show parte 2 do Baby, né? Que ele teve o show aquela vez. Fala oi pra eles. Ah, tamo junto! Ele tá aprendendo a fazer tamo junto. Inclusive, o último vídeo da creche, ele fez tamo junto três vezes. E isso quem viu foi a minha mãe. Eu não tinha nem reparado. Depois que ela falou que eu fui ver. Bom, enfim. Hoje nós vamos mostrar as coisas que ele aprendeu. Que agora ele está com um ano e dois meses. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Fala pra eles. Quantos anos você tem? Um? Faz um. Bom, enfim. Eu vou tentar fazer esse jogo. Quantos anos você tem? Faz um. Mostra um pra eles. Aí! Essa já é a primeira parte. Ele já sabe eu... Sabe eu, não. Ele já aprendeu a fazer um. Quem ensinou foi a vovó. Enfim. Tudo que ele aprendeu aqui foi eu, a tia, minha avó, a tia, o vô também. Então nós vamos agora mostrar pra ele. Pra vocês, aliás. Beleza? Então pera aí. Bom, então vamos lá. Vamos passar nas etapas. A próxima etapa agora ele já aprendeu a mostrar um pra vocês, né? Então faz... Quantos anos você tem? Ah! Eee! Agora vamos pra próxima etapa. Lucas, senta lá. Senta. Senta lá. Eee! Lucas, senta papai. Senta. Senta aqui papai. Ai, que gostoso, né? Lucas, fala au au au. Au 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 au. Fala au au. Fala au au. Au au. Fala au au. Au au au. Isso! Lucas, dá esse pro papai. Dá esse pro papai. Dá esse pro papai. Arigatou. Eee! Papá. Papá. Aê! Lucas, fala assim, ó. Tê, tê. Tê, tê. Eee! Lucas, dá um abraço pro papai. Eee! Que abraço gostoso. Lucas, faz carinho pro papai. Faz carinho. Eee! Carinho, né? Carinho. Pior que é carinho mesmo. Ai, que gostoso. Eee! Lucas, faz nervinho. Eee! 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 Lucas, faz Tati. Faz Tati. Tati, faz Tati. Eee! Dente? Vamos escovar dente? Escovar dente? É? Vamos lá. Onde que escova dente? Ah, é aqui? Escova dente? Então vamos escovar dente. Vamos escovar dente? Vamos? É? Opa. Vou escovar dente. Não, é essa mão, né? Papai ensinou já, não é? Não. É essa mão, ó. Não, é essa mão, tá? Aí, escova dente. Ai, que bonitinho! Que bonitinho, né? Mostra pra mamãe você escovando dente. Vem, acabou? Acabou? Acabou, Lucas? Então vem. Vem aqui, ó. Vem. Vem. Automaticamente ele vai começar a cuspir. Fica mesmo. Agora. Vai, cospe. Isso. Acabou? Acabou? Então vamos lavar a mão. Vamos lavar a mão. Né? Põe a mão aqui. Isso. Agora lava a mão. Isso. Lava. Isso. Agora enxarga aqui. Né? Enxarga a outra. Isso. Tá molhando a roupa, pera. Isso. Que mocinho. Acabou. Ó, limpa a mão. Limpa a mão. Limpa a mão com esse. Tá. Isso. Limpa a boquinha agora. Limpa a boquinha. Limpa a boquinha. Limpa a boquinha. Limpa a boquinha. Isso. Lucas, vamos passear? Vamos passear? Passear? Então vamos. Vamos passear. É, passear. Isso. A bolsa não precisa pegar a hora, não. Papai, põe a roupa. Dá o pé. Isso. Dá o outro. Isso, moleque. Esperta. Dá o pé. Põe aqui. Isso. Isso, tirei a roupa de propósito pra mostrar pra vocês, né? Cadê o barrigão agora? Não quero mostrar o barrigão hoje? Tá bom. Lucas, pega o TT pro papai. O que você vai fazer aí embaixo? Tá aí o TT? Cadê o TT? Cadê o TT? Então faz nai-nai, vá. Faz nai-nai, vá. É, na bochecha, no olho assim, ó. Faz nai-nai, vá. Faz nai-nai, vá. Então mostra o cabelinho, cadê o cabelinho? Cadê o seu cabelinho? Pega o TT lá, papai. Cadê o TT? Cadê o TT? Tá lá o TT mesmo? Cadê o TT, Lucas? TT? Pega o TT ali, ó. Pega o TT ali, ó. Pega o TT ali. Pega o TT ali. Tá procurando? Cadê o TT? Tá aqui, Lucas, no TT, ó. Ei. Então faz assim, ó. Pá, 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 pá. Então pega isso, papai, pega isso, pega isso. É, põe lá na pia. Põe lá na pia. Põe lá na pia. Ei. Põe lá na pia. É, põe lá na pia. Põe lá na pia. Põe lá na pia. Ei. Vai ligar o papai Vai ligar o papai Cadê o cabelinho? Tá cansado? Que isso? Machucou o nariz, né? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho Pode que toma banho Aí, você sabe que toma banho aí, né? Vamos ver, papai Acabou Beijo Joga beijo Não, vai, vai não Joga beijo Isso Ai, que gostoso Ele tá com sono, né? Acabou de sair do banho Né? Vamos fazer mais um só Cadê o cabelinho? Cabelinho Vamos falar assim, ó Xuxa Ai, faz de novo Faz de novo, então Faz de novo Aqui, ó Olha aqui, papai Fala assim Xuxa Fala assim, ó Xuxa Então fala Xuxa Ai, bate palminha Bate palminha Ó, então fala assim, ó Fala assim, ó É Au, au Fala Ele tá procurando o cartão Fala Au, au Fala Au, au Cadê? Cadê? Então fala assim Au, au Au, au, au Não é? Fala au, au É, fala au, au Então tá bom Faz o seguinte, ó Faz o seguinte Por hoje acabou, né? Acabou? Mas acabou Mas acabou então Isso Bom, galera Esse foi o show Parte 2 do Lucas Né? Hoje ele colocou na coçante Aqui ele tá cansadinho Né? Gostoso Você quer passear? Quer passear? Quer passear? Quer? Então quem que é o bebelino de casa? Eu Fala assim Eu Fala Fala eu Fala eu Fala assim Eu Quem tá cansando? Tá cansando a orelha? Olha aqui, papai Ó, ó Olha aqui, então Quem que é o bebelino de casa? Fala assim Eu Fala eu Né? Então vai fazer assim, ó Acabou, então acabou Acabou, eu prometo Acabou Faz assim, ó Tamo junto Faz assim, ó Tamo junto Fala Faz assim, ó Faz assim Faz? Não? Ah, faz não, não Então, faz não, não Ai, meu Deus do céu Faz assim Faz assim Ele sabe já? Faz sim, então Eu não sabia Essa é nova lá Pegou de surpresa Faz assim Faz assim É Que gostoso Meu Deus Então faz assim Tamo junto Faz assim, ó Faz? Olha lá Eu tô meijando Faz Tamo junto Vai Faz Tamo junto Faz tamo junto Vai Faz tamo junto Aí sim Ai, que felicidade Esse foi o que eu mais gostei Valeu, galera Muito obrigado Né? Vocês vão continuar acompanhando Assim, ó O crescimento do nosso bebê Né, bebê? E tem que tomar cuidado Agora O que a gente fala O que a gente faz Vamos ver se limita a ser esse Agora eu prometo É o último Eu prometo Lucas, ó Ó Vamos fazer igual ao papai? Eu sei que não pode Mas faz assim, ó Faz 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 igual ao papai Eu tenho que levantar a perna Bom, galera Muito obrigado Pela sua paciência, né? Fala assim Muito obrigado Faz arigato Faz arigato Agora você dá as coisas pra ele Muitas coisas que ele faz Eu acabei esquecendo De fazer aqui no vídeo Mas ele fala Tô Ai, tô E é isso Muito obrigado Novamente Curta Compartilha Se inscreva no canal Tamo junto E é isso